Hoje nós vamos repaginar o nosso jardim, a subida ali da nossa rampa. Fica com a gente até o final. Boa tarde família Caminhos da Roça. Hoje está um tempinho bom para repaginar jardim, uma chuva, a terra bem molhadinha. E nós vimos necessidade de repaginar uma parte nossa aqui. A gente usou umas plantas perene, então com o tempo tem que se mudar. Então hoje a gente vai colocar umas plantas que são mais demoradas, são mais fixas. E a gente vai melhorar a nossa cara do nosso jardim. Lembrando pessoal que todas essas mudinhas aqui foram minhas amigas que vieram aqui ontem. A Silvana e a Fatinha trouxeram essas mudas para a gente. Então a gente já vai logo repaginando o nosso jardim para melhorar a cara da nossa entrada. Bora? Bora. Descendo o morro? Aqui a gente desce ou a gente sobe? Cuidado aí que está molhado. Está molhado, né? Estou levando esterco, as ferramentas e as plantinhas. Desce arrastando, gente. Está empinando. Olha, grava que eu estou muito velha. Isso aí é para levar aqui também? É, é. Traz isso aí para a gente, por favor. Vamos gravar. Vamos gravar. Falou de gravar. Vou mostrar que ela é forte. Como se tivesse rapidinho. Aí embaixo. É. Está muito abandonado. Está feio. Precisando de podre. Precisando de capina. Chove, cresce. Aqui acontece. Os coleus a gente vai tirar. Levar para outro lugar. E o resto a gente vai arrancar. Essa aqui quando é bonita. É linda. Mas depois que morre tem que tirar. Porque ela já deixou a semente. Daí primeiro uma capina. Só de capinar. Já vai melhorando a cara do lugar. Não, meu filho. É capina. Olha. Arranca tudo mesmo. Vou dar, né? Arranca. Arranca. Para arrancar? É isso. Para arrancar mesmo. Os coleus não arrancam não. Aham. Vou arrancar. Está bom isso. Tirando primeiro, gente. Essas mudinhas aqui. Eu refaço elas. E coloco elas enraizando na areia. Depois eu levo esses coleus para outro lugar. Aqui. Eu vou tirar aqui. Você pode tirar. Olha. Quando ele está novinho. É muito bonitinho. Mas depois tem que ficar mexendo. Olha aqui. Replantar, né? Replantar, gente. Necessita de joar. Quem conhece joar, olha como é que é a folha dele. Gente, isso daqui, ó. Espeta que é uma beleza. Olha o caule dele, ó. Dá aquela fruta de... Chama fruta de lobo. Uma fruta redondona assim, ó. Né? Vira uma árvore isso aqui. Botou esses tronquinhos para o carro não bater, né, mamãe? Isso. Que aí quando faz manobra aqui não bate, né? Sabidinha, hein? É, protege o carro e protege as plantas, né? Ó, aqui eu tiro tudo isso aqui, gente. Não jogo nada fora, ó. Cada galinho desse é uma nova mudinha que a gente faz, ó. Aqui os coelhos também lá em cima? Sim, pode tirar tudo. Depois eu tiro... Eu tiro as mudinhas deles depois. Mas toda vez você tem que fazer isso? Toda vez. Olha só, tem uma comandinha aqui, ó. Olha só, acho que eu tô aqui lá, né? Ó, braquearam a nascendo no lugar que não é para nascer. Vamos braquear. Tem que tirar com raiz, né? Tem uma aqui grandona, ó. Essa daí vai ter que tirar com enxada. Lembrando, pessoal, que aqui é logo a entrada, né? Então, um jardim mal cuidado é feio, né? Então, você chega no lugar, logo dá de cara com um jardim assim. Parece que foi abandonado. A gente não deu tempo de mexer antes. Então, a gente resolveu mexer hoje. O que você não tira fácil? A gente tem tudo o lugar da calça ali. E a gente já desocupa o carro aí também? Não, então eu vou colocar no santo. Eu vou arrumar, deixa eu arrumar o canteiro aqui pra você. Eu vou acertar ele um pouquinho, que eu acho que ele tá muito encrenado, porque ele tem que avançar. Vai fazer as minis rampas? Vou fazer pouquinho, antes eu não vou colocar a rima. Porque senão a sua terraplanagem da rampa cai, né? É, porque eu não tenho como fazer. Mas eu vou quebrar um pouquinho. Essa rampa vocês tiraram na mão? Eu não lembro. Oi? Foi, menina. Foi cortada na mão, né? Foi cortada na mão, né? Tira esse braquear aí. Tira essa porcaria pra dar errado com o negócio aqui, ó. Essa planta sua. Eu vou dar uma rua com essa raiz dessa ilha. Eu vou ter que soltar essa ilha, senhor. Senão a braquear não sai. Tira e depois você coloca ela de novo. Não, eu sei que vai porra. Deixa separado, você vai fazer eu depois da porcaria. É isso? Aqui, esse aqui também tem que tirar o lanchado. Olha esses foguzinhos, deixa aqui ou tira? Deixa isso. Você tá querendo tirar um truque? Esse trem aqui é mato ou fio? Mato. Aqui, menina, vassoura pra fazer um vídeo na vassoura ecológica. Eu nem vou arrancar ela, tá? Ô, mamãe, a gente tem que trazer a cabritinha pra vim tá comer, ó. Os matos. O problema dela é que ela come só aquele burro. Ah, busca ela lá, Elis. Busca você, gente. Não sei, não é só soltar. Eu tô acertando pra você aqui, ó. Você vai lá e busca enquanto eu vou acertando. Ela vem atrás de você, menina. Eu não sei. Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho vários pés de pitanga aqui, mas fruta sempre é bacana, porque os passarinhos comem e ela vai dar um sombreamento, que eu posso plantar umas plantinhas de sombra embaixo. Futuro, né gente? Porque agora só ela tá pequenininha ainda. Ela veio de brinde uma aqui também, olha que bonitinha que ela tá. Eu acho que ela procurava sol, por isso que ela ficou um pouco assim, meia tortinha, né? Isso aí é qual, mamãe? Esse aqui é o camarão vermelho. Aqui a florzinha dele. Ah, tá. Bem enraizado e várias mudas. Não vou tirar elas, vou largar uma torceira assim, que aí vai dando sombra aqui também, né? Ficou caçando sombra nesse sol quente, né? É, hoje tá bom, né? É, mas quando é dia comum, aqui é sol o dia todo, né? Só a rosa que tá bonitinha. Olha aí. Rosinha trepadeira. A gente fez um espaço pra ela subir, mas agora vai ter que aumentar, porque ela já tá um pouco maior, vamos lá. Deixa eu abrir mais aqui, ó. Meu pai, igual cabrito andando no morro lá, é? É. Aqui é tudo morro, né gente? Fica bonita, viu? Fica bonita pra enfeitar a casa. Agora, essas duas aqui, gente, ó, a gente chama de dama da noite, que ela dá uma florzinha branca, que de noite é muito perfumada. Todas as duas também foram ganhadas e a gente pode tá podando e educando ela, ela pode ficar um arbustozinho menorzinho, não tem necessidade dela ficar muito alta. Desmembrei aquela tolceira de hírus, consegui dar esmuda, que eu vou te fazer, dar escovas aqui, ó. Subindo aqui, né? Subindo aqui. Então, eu vou começar de cima pra baixo. É o certo, né? Ih, tá igual cabrito também andando no morro lá. Pera, vem cá, mano. Ó, mostra aqui, né, na parte de cima. Tô aí já, mamãe. Tá aqui. Ó, mas até aqui. Aí é pouco, mamãe. Não vou mais naquele alto, não. Mas aí é que o espaço é pouco pra dar esmuda, né, não? Vai perto, né? Não é. Não vou naquela altura ali, não. Olha lá, eu vou rolar ali. Vem, ó. Vem, ó. Olha como é que já melhorou a cara do jardim. Só com as plantinhas que a gente tinha aqui e algumas outras mudas novas que trouxemos. Deixa eu mostrar de lá, mamãe. Colocando em planta rústica, planta que aguenta ficar aqui e vai ficar bem bonita. Essa bromelinha, falsa bromélia aqui, ela é muito bonitinha. Ela solta muitas mudas e é bem resistente. A gente precisa de planta resistente aqui. Agora eu vou colocar um pouquinho de esterco. E eu estou limpando ali a parte da terra que caiu ali. Esterco bovino, pessoal. Aqui, ó, o martinho sem perceber, né, que, ó. Isso aqui já faz uma bagunça no jardim. Esterco bovino, pessoal. Melhor, né? Melhor, né? Dá pra plantar coleusa aí também? Não, coleusa eu vou fazer muda pra colocar lá em cima. Alisson, eu vou jogar esses mapas pra baixo aí. Quando eu for roçar, aqui tem uns coleus que você não vai tirar não, né? Serviço concluído. Ficou lindo. Depois a gente vai mostrando mais pra frente como é que as plantinhas estão adaptando aqui. Melhorou muito, não melhorou? Ficou lindo. Ficou bom, hein? Jardim, pessoal, tem que repaginar de vez em quando. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. E aí E aí E aí E aí E aí